Quando o astronauta Noguchi Soichi sente fome na Estação Espacial Internacional, ele saboreia um lamen. O fabricante japonês que inventou o lamen instantâneo desenvolveu uma versão para se comer no espaço. Normalmente, o lamen tem caldo, um problema em gravidade zero. No espaço, a água aquece aos 70 graus Celsius, então desenvolvemos um macarrão que cozinha adequadamente a essa temperatura. O difícil foi encontrar um meio de impedir que o caldo voe pelo ar enquanto se come. A solução foi engrossar o caldo para que ele se aderisse no macarrão e não se lançasse pelo ar. E para facilitar a digestão, o lamen vem em pequenos bocados. Delicioso! Os primeiros lames foram enviados para o espaço em 2005. O mesmo fabricante desenvolveu sete tipos de alimentos espaciais. Um deles é o macarrão frito yakisoba favorito de Noguchi, feito sob seu pedido. Os fabricantes japoneses desenvolveram uma ampla gama de refeições espaciais. Para serem classificadas como comida espacial japonesa, devem obedecer padrões rigorosos da JAXA, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. Além destas, uma escola secundária japonesa produziu sua comida espacial, cavala com sabor de shoyu em lata. Obama, em Fukui, é uma cidade famosa pelas cavalas. Estudantes da escola secundária de Wakasa produziram cavala espacial em lata como um projeto da classe. A escola possui equipamentos de fabricação de nível industrial e cumpre as normas de APPCCI, um sistema de gestão de segurança alimentar. Os alunos aprenderam os detalhes da certificação APPCCI com o professor Kosaka Yasuyuki. Eu contei aos alunos sobre o sistema desenvolvido pela NASA e eles planejaram fazer cavalo em lata para enviar ao espaço. O projeto é totalmente deles. O projeto teve início em 2007. Logo, se descobriu que não era fácil fazer alimentos saborosos e enviáveis com segurança ao espaço. Precisávamos encontrar o equilíbrio certo de aderência e sabor. Concentrando-nos na consistência, o sabor não era bom. Escolhendo o sabor, o produto não ficava encorpado. Após tentativas e erros, desenvolveram um caldo grosso que não flutuava em gravidade zero. Quanto ao sabor, aprenderam que o paladar é mais fraco no espaço. Receberam muitas opiniões dos astronautas que experimentavam diferentes intensidades de tempero. Os estudantes que tiveram a ideia estavam muito entusiasmados, mas, infelizmente, não conseguiram concluir o projeto antes de se formarem. Entretanto, deixaram notas detalhadas da pesquisa para a turma seguinte, de modo que o projeto continuasse. No total, levaram-se 14 anos para que a comida espacial da escola fosse levada para o espaço. As latas de comida espacial japonesa da escola secundária de Wakasa chegaram à estação espacial. Vamos ver como ficou o sabor. Delicioso! Estou muito feliz em concluir este projeto sonhado há anos pelos ex-alunos da classe. O Japão é famoso por suas habilidades técnicas e culinária. Essa combinação está tornando a vida dos astronautas mais agradável.